São duas coisas extremamente válidas. Quer os combatentes se mereceram, quer os hortelãs já mereciam há muito tempo. Isto, queremos, não queremos, o nosso concelho, a minha freguesia, a base dela de há muitos anos foram os hortelãs, não foi camanada, havia aí grandes especialistas nisto e naquilo e no outro, mas haviam centenas e centenas de hortas, centenas e centenas de hortelãs. É homenagem a esta gente toda, onde o meu pai está inserido, que eu estou vi de um hortelão, mais conhecido por Zé Lamboc, ontem, hoje e amanhã, até a morrer, enquanto não esquecer Zé Lamboc. A verdade é essa, conheci tantos e tantos hortelãs, todos vocês, naturalmente, daqueles que temos aqui, têm aqui gente conhecida, olha o meu amigo belo, vem do avô, uma grande horta, ali na Raposeira, eu lembro-me dela, fica-se a saber. Mas pronto, tudo isto eram hortas, toda esta Ribeiro do Seto era horta, fora da Ribeiro do Seto portas, portanto isto é uma homenagem que já há muitos anos, não sei porquê, mas há muitos anos que era para ter sido feito. Tive a sorte de, o Presidente da Câmara Municipal de Elva, Dr. Nuno Mocinho, meu grande amigo, me compreendeu e notamente juntou o útil ao agradável, que era válida fazer-se essa homenagem. E aqui está. E penso que está bonita. Está bonita. Rolho pedia a despesa, enquanto o burro teve parado, que ele deixou a barriga feio e o horto ão. Está bonita. Está bonita, porque na realidade toda a gente que aqui passe, porque passa aqui, muita gente às vezes diz assim, mas isto aqui, está aqui num sítio, não passa, passa. Passa muita gente que vai para cá, meia hora, que está cá, nem que estivesse ali num sítio mais escondido. Diz por feita, estava lá essa homenagem, esse reconhecimento, a quem na realidade trabalhou as hortas. A quem na realidade todas as fundas-feiras abria aquela praça, ali que pôs os seus legumes, as suas hortas. Mas não, hoje vão dar grande superfície, se é um tal legume cheio de inseticidas. É o que a gente faz. Mas pronto, estou satisfeito, muito satisfeito ao Presidente. É uma satisfação enorme, simplesmente, que fui criado numa horta. O papel é lá em cima, os hortaleiros lá em cima, o tio Zé, e tanto, o tio Bela. Por aí fora, tantos que estariam satisfeitos por esta homenagem. Está aqui, eles estão aqui a representar. Os legumes não eram estes, mas vão-lhes pensar que seriam. Como tal, isto é uma horta. A horta é simbolizada por uma nora, é simbolizada por um burro, é simbolizada por um hortelão. Estão aqui as três condições. Totalidades de uma horta. Portanto, Sr. Presidente, à Câmara Municipal de Elas de Junos, como Presidente de Junta de Freguesia, como cidadão, como munícipe deste Conselho, os meus regressamentos. Obrigado a todos por virem aqui e estarem aqui. Muito bom dia a todos, permitam-me que cumprimento o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador Tiago Afonso, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, os demais Presidentes e representantes das Juntas de Freguesia que aqui estão. A questão não se fez, porque se tinha lá o terreno, mas também precia qualquer coisa ao território onde estava a ser implantado. Eu acho que as pessoas merecem este reconhecimento. E é mal quando a gente não se recorda dos nossos anos passados e não se recorda daquilo que nos deu origem. E por isso eu compreendo perfeitamente aquilo que o João disse. É evidente que os legumes não eram este, mas nós tentámos também fazer aqui alguma coisa que pudesse ser mantido e que não carecesse de muita manutenção. E então cara, se puséssemos aqui algum espaço que tivesse que ser acompanhado, regado, portado e colhido, que estava a ter ido mais para baixo. E aí, eles tinham que ter enrojado. Então porque é que efetivamente, elas têm a ver com o Marinho, porque é que agora se faz uma homenagem à Marinho e por isso. Bom, vale, primeiro que tudo, é bom que se saiba o seguinte. Esta promessa de fazer uma homenagem aos três ramos das Forças Armadas, não é uma promessa mínima. É uma promessa de dinheiro para trás. E é uma promessa que as pessoas passam, mas as instituições ficam. O que quer dizer, se era uma coisa assumida pela Câmara, seja quem seja que esteja, deve cumprir com as coisas que já estavam combinadas para trás. Lá por mudarem as pessoas, não quer dizer que os compromissos se anulam. Era o que mais faltava. Então, ninguém confiaria numa Câmara. E aquela promessa estava feita. Está logo como está feita uma promessa à Força Aérea. Vocês que têm as hortas comunitárias e que hoje aqui vieram, também agradeço vocês terem vindo. No fundo, é porque reconhecem que esta homenagem também é para vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Não se preocupem pessoalmente é um homem que sempre cumpre. Bravo a isso. Olhem. Obrigado.